Música O Cero 3D digital é um centro de diagnóstico de radiologia e agora também por imagem que tem na sua diretoria geral, o doutor Henrique Nakamá, que é cirurgião dentista, mas pode contar um pouquinho pra gente o diferencial que a Cero traz em benefício do próprio paciente quando aqui chega pra fazer os exames radiológicos. Doutor Henrique, você estava me contando agora há pouco que aqui na Cero você faz um treinamento, você dá aula pro pessoal da administração pra que tudo saia nos conformes. Você já colocou isso pra mim. E tem um detalhe, precisando, vai buscar o paciente, traz, faz o exame, depois leva ele de volta, é assim que funciona a Cero? Isso é, na verdade, Mafalda, é... Eu sou professor de pós-graduação também na área de marketing pra área odontológica e ministro aulas e cursos no Brasil inteiro, né? Então eu preciso transformar a minha empresa num exemplo do que a gente ensina. E uma área que eu procuro, que eu estudo há uns 10 anos já, seria parte de neurociência, comportamento do consumidor, o que as pessoas querem e como elas se comportam a hora que eles vão consumir algum produto ou serviço. Então, dentro desse estudo que eu faço, eu procurei aplicar muito dentro das empresas que eu tenho, né? E todas elas a gente consegue ter muito sucesso aplicando exatamente o marketing emocional de relacionamento. Então, por exemplo, um dos diferenciais que nós temos aqui no Cedo, além dos equipamentos, é lógico, mas a parte de equipamento é só você ter dinheiro. Então é fácil de copiar. Então você tem mais dinheiro que eu, você vai e compra um equipamento melhor e consegue fazer coisas melhores tecnicamente. Então qual é o diferencial que não dá para copiar? Isso é pessoal do dono, é pessoal da empresa, de quem gere a empresa. É a parte de atendimento. Então, alguns grandes diferenciais que faz o sucesso do Cedo hoje, por exemplo, nós temos um carro da empresa e nós temos uma pessoa que quando tem necessidade de repetir o exame, que às vezes acontece, nós fazemos os exames e a hora que o radiologista, a hora que o doutor vai dar uma olhada, a gente não enxerga alguns pontos e precisamos refazer a radiografia ou refazer os exames, que é um ponto negativo. Então isso eu procuro ensinar muito para todos os profissionais que trabalham com a gente na empresa. Então para cada ponto negativo que a gente cria, ponto negativo emocional que a gente cria na empresa, nós temos a obrigação de transformar em ponto positivo. Então qual é o ponto negativo? Puxa vida, vou ter que voltar para a radiologia fazer o exame de novo. Então nós temos esse carro, nós ligamos para esse cliente, para esse cliente paciente, e falamos, olha, nós vamos ter a necessidade de repetir o exame para poder fazer um bom diagnóstico. Mas olha, fica tranquila que tem um carro da empresa que vai buscar você até Rolândia a gente vai, até Açaí a gente vai também, e traz você para refazer o exame e depois te leva de volta. Esse tipo de diferencial eu nunca vi em nenhum lugar. E as pessoas, eles chegam assim, puxa, doutor, quando ele volta lá para o dentista, a gente fala assim, doutor, eles tiveram que refazer um exame meu, mas olha que legal, ele foi me buscar em casa, me trouxe de volta, né? Então vira um ponto positivo. Claro. E tem até outro ponto positivo também no nosso atendimento, que nos nossos treinamentos nós somos muito rigorosos com os funcionários. Então todos eles, além de toda a parte teórica que nós damos para os funcionários, eles fazem o treinamento entre eles. E esses treinamentos, eles são diretos, tá? Então a cada seis meses eles treinam um fazendo no outro, justamente porque nós queremos que... Vai testando. Isso. Para ver como é que é a situação do paciente quando senta ali na cadeira. Exatamente, isso. Eu quero que eles sintam que muitas vezes o cliente paciente, ele reclama, mas é porque ele está com razão de reclamar, porque sente dor a hora que puxa, estica muito, né? E eu não quero que algum funcionário, algum colega de trabalho, ache que isso seja uma frescura. Claro. Então cada um deles passa por todos os exames que nós fazemos, ele passa como se fosse um paciente, né? E depois, como prova final, eles fazem todos os exames, todos eles fazem os exames em mim. Então eu preciso... Em você? Isso, exatamente. Porque eu quero sentir, né? Porque não é exatamente assim, abre a boca e sai colocando massinha na boca, né? Ou fazendo a radiografia. Todos eles, para deixar a pessoa muito tranquila, ele orienta. Você já fez esse exame? Não? Então fique tranquilo que eu vou te ensinar, vou te falar tudinho, né? Então, olha, eu vou pôr uma massinha, ele vai copiar os seus dentes. Então, durante o procedimento, eles explicam tudo o que vai acontecer. Então as pessoas passam muito menos mal durante os exames, não ficam com tanta ansiedade. E você faz a prova de fogo em você mesmo. Exatamente. Para ver se eles aprenderam direitinho. Isso, exatamente. Se eles estão me orientando de uma forma correta, né? Se eles estão esticando muito ou pouco meus lábios, a minha boca, tudo certinho, né? Ó, aqui está machucando muito. Então não pode fazer assim. A hora que eles fazem todos os exames e eu me sinto confortável, é a hora que eles estão preparados para atender o cliente paciente direitinho, né? E a CEDU, ela já tem tradição em Londrina, né? E essa inovação, porque de longa data, né? Sim. Inclusive, eu já fiz a panorâmica aqui, minhas filhas que usaram aparelhos ortodônticos, aquela coisa toda. De longa data já é uma referência. E agora, com esse equipamento, como você acabou de dizer, se tiver dinheiro, você compra e você vai ser o melhor. Vai dar o melhor resultado para o paciente. Então isso é um conforto a mais. Isso, com certeza. Isso daí, na verdade, é como o paciente não entende de diagnóstico, onde ele vai enxergar diferencial? No que ele entende. E o que ele quer? Ser bem tratado. Então é dessa forma que nós agimos dentro do CEDU. Por exemplo, o CEDU, de todas as radiologias do norte do Paraná que eu conheço, é a única que fica aberta em horário de almoço. Todas as outras fecham. Para economizar. Eu economizaria, para ter uma ideia, quase metade da minha equipe. Então hoje nós temos uma equipe muito grande, nós somos os maiores do sul do país, mas por que eu tenho tantos funcionários? Porque nós atendemos em horário de almoço. Então dobra a minha equipe praticamente. E outra, nós somos o único no Brasil que eu conheça, e olha que eu conheço muita radiologia no país inteiro, né? Devido às aulas de gestão, aulas de marketing. E nós somos os únicos que atendem sem horário marcado. Chegou? Isso, chegou. Chegou 20 pessoas aqui, eles vão ser atendidos rapidamente. Por isso eu preciso manter uma equipe maior também, para conseguir gerar esse atendimento rápido mesmo, que venha várias pessoas ao mesmo tempo. E também fica aberto até às 7 da noite? Não, nós fechamos hoje às 18 horas. Ah, tá. Então, todo esse conforto são benefícios que o cliente vai ter dentro da nossa empresa, né? Uma pergunta que me ocorre. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero fazer uma tomografia 3D aqui. Eu não posso fazer isso. Vai ter que vir através da solicitação do cirurgião dentista. Isso. Não pode. Não pode. É a mesma coisa que a automedicação, né? Isso. Então, a automedicação, ele não é uma prática muito interessante, né? A radiologia é a mesma coisa, porque às vezes você vem, ah, eu vou para vários dentistas, então já quero fazer uma documentação. Mas muitas vezes, para o seu caso específico, sem um exame clínico, você vai pedir exames, muitas vezes com um custo maior e que não tem necessidade de fazer, né? E nada, nada, apesar dos nossos equipamentos, ele emitir a radiação, é a que emite menos radiação no mercado mundial, mas sempre é bom evitar de tomar radiação, né? Então, sempre precisa pegar uma guia no dentista, porque aí ele vai fazer um exame clínico primeiro para depois trazer para nós e nós sabermos exatamente o que precisa. Porque, por exemplo, assim, se de repente ele fala que é para uma cirurgia tirar um terceiro molar, né? Nós, como radiologistas, nós prestamos mais atenção naquela região, por exemplo. E se você não fala para que serve a radiografia, para que você vai precisar, e isso é o cirurgião dentista que vai nos passar, fica muito vago. Então, o laudo radiográfico, ele não vai ser um laudo completo, ele vai ser um laudo vago. O que ele precisa? Eu tenho mil estruturas para enxergar, mas eu não sei qual é o ponto que ele precisa. Então, eu vou olhar de uma maneira geral apenas. Se ele fala, olha, ele tem um terceiro molar incluso, aí a gente pega e começa a prestar mais atenção, e detalha mais o laudo, o porquê, né? Ele vai precisar ter um cuidado maior na cirurgia, né? Ou porque, de repente, a cirurgia vai ser mais fácil do que a gente imagina. Ou mais difícil. Ou mais difícil, né? Então, a gente presta mais atenção naquela região que o dentista, ele pretende examinar ou fazer um determinado procedimento, né? A doutora Ellen Pierobon é também cirurgiã dentista, odonto-pediatra e com especialidade em radiologia e imagem, que é aqui na SEDO o nosso objetivo de falar com ela. E é com ela agora que a gente bate um papo. Os exames de imagem, doutora Ellen, eles são muito precisos. São. Ajudam muito no diagnóstico, até porque como a gente mexe com estruturas que a gente enxerga a parte externa, mas o interno a gente não vê. Então, existem muitas coisas que a gente não consegue enxergar. E pra ajudar no diagnóstico, as imagens ajudam muito. São muito precisas. Com a tecnologia, as imagens estão muito mais avançadas, com uma qualidade muito boa. E essa tomografia 3D, ela vem somar? Somar. Muito? Muito. Somar muito porque, além daquelas imagens bidimensionais que a gente trabalhava, que eram as radiografias, hoje em dia, a gente consegue trabalhar com a terceira dimensão. Então, isso ajuda muito na hora do planejamento e do diagnóstico de lesões ou até tratamentos que a gente for fazer. Doutora Ellen, esse exame dessa tomografia 3D, tem alguma contraindicação pra criança? Todos os exames têm indicação de idade. A tomografia, assim como a panorâmica, a telirradiografia, são exames muito minuciosos. Então, assim, a gente precisa que a pessoa que está fazendo o exame fique imóvel por alguns segundos. Então, assim, crianças muito pequenas não são indicadas a fazer esse exame, não pelo fato da radiação, mas pelo fato de não ficarem paradinhas no período. É, não é pelo fato dela não poder fazer e é contraindicada. Não. Que ela tem que ter uma disciplina na hora do exame. Exatamente, exatamente. Mas quando o cirurgião dentista pede este exame e sabe que essa criança, ela vai ter condição de fazer esse exame, tudo bem? Tudo bem, a gente consegue fazer. Como eu sou o dono pediatra, então a gente tem muita prática em técnicas de manejo, a gente ajoelha no chão, conversa com a criança, cria várias histórias fantasiosas para que a criança não fique assustada com aquele aparelho grande, né? Porque a gente cria uma fantasia ali e faz aquele aparelho virar um robô, virar uma coisa legal. E aí depois do exame ele sai, nossa, mas eu quero fazer de novo, é legal. Então a gente faz, a coisa fica divertida, né? Porque não precisa ser chato. Faz acontecer. Exatamente. Faz acontecer. Doutora Ellen, o resultado do exame, ele vai para o paciente ou vai para o médico, o cirurgião dentista que solicitou? Normalmente a gente encaminha por comodidade, por comodidade do cliente, a gente encaminha já direto para o dentista. Mas nada impede de que o cliente venha buscar para que ele possa utilizar em outro consultório ou então a gente pode enviar pela web, que é um sistema, a gente envia para a rede, né? E aí a gente passa uma senha, um login, uma senha para o paciente acessar esse exame na casa dele ou quer mostrar para alguém, ele mostra. Ou então se ele vai em algum outro dentista, ele pode mostrar para esse outro dentista também, sem problemas. Tem algumas surpresas quando se faz esse exame, surpresa negativa? Olha, tudo pode acontecer, né? É, é, exames radiográficos, é, tem algumas indicações por alguns motivos já sabidos, existem os achados radiográficos, que são algumas lesões, é, patológicas ou não, que podem estar se desenvolvendo sem ter nenhum tipo de sintoma, né? Então os exames vêm para, para mostrar isso. Portanto, prevenção do câncer bucal é importante. Pode, pode também. É, além do exame físico, né, que são os autoexames, que são muito divulgados, é, os exames radiográficos ajudam muito para aquelas lesões que são, é, silenciosas, né, lesões ocultas e que não tem nenhum tipo de sintoma, né? Isso acontece, infelizmente isso acontece. Doutor Jefferson Tanaka é professor, doutor, cirurgião dentista e está com a gente aqui na SEDO e a gente já teve a oportunidade de conversar com ele sobre a tomografia 3D. E o que eu quero saber hoje, doutor Jefferson, que outros exames radiológicos se faz aqui na SEDO? Então, uma foda, é, além da tomografia, né, que é a última palavra em exame para odontologia, o SEDO faz também os exames radiográficos tradicionais, né, aqueles exames já mais consagrados na odontologia. Como, por exemplo, a radiografia panorâmica, né, que é a radiografia mais utilizada aí na odontologia, né, uma boa parte, se não, eu diria que todos os pacientes em algum momento da vida vão precisar de uma radiografia panorâmica para algum tratamento odontológico. Verdade. Né, e além da panorâmica, um outro exame que é muito requisitado é a documentação ortodôntica, que na verdade é um conjunto de exames apropriados para o diagnóstico em ortodontia. Bom, então, o odonto-pediatra, ele envia o paciente aqui, tô falando em criança, mas pode ser feito em adulto também, envia o paciente aqui para fazer esses exames todos, porque ele vai fazer um tratamento ortodôntico, é isso? Isso, exatamente. Na realidade, não se consegue iniciar um tratamento ortodôntico sem esse conjunto de exames, porque eles que vão, esse conjunto, né, são esses exames que vão oferecer os dados necessários para o ortodontista diagnosticar o problema do paciente, né, o problema de oclusão, de mordida do paciente e definir qual é a melhor abordagem de tratamento. Então é um protocolo? É um protocolo, existem, é um conjunto com o mínimo de exames para se obter os dados necessários, quer dizer, cada exame que vai na documentação vai fornecer um dado específico e o ortodontista vai juntar tudo isso aí, somar os dados que ele obtém no exame clínico, né, no exame do paciente e fechar um diagnóstico e a partir daí planejar o tratamento. E esse protocolo começa com o quê? Essa pastinha aqui, ela vai ser documentada com o quê? Essa pastinha aqui, normalmente, se pede um conjunto de fotos, né, fotos de rosto e fotos de dentro da boca, então essas fotos vão dar uma série de dados como posicionamento do dente, o quanto que o paciente esconde os dentes de baixo, se ele tem mordida aberta, se tem mordida cruzada, se tem manchas de dente. É muito importante, inclusive, para documentar, né, se o paciente tem cáris ou não antes do tratamento ortodôntico, né, e também vai mostrar, por exemplo, nas fotos de rosto, o quanto que ele mostra de gengiva ao sorrir, se mostra gengiva ao sorrir, qual é a forma do perfil do paciente, porque a movimentação dentária ou o tratamento ortopédico, né, das bases ósseas, influencia no posicionamento dos tecidos moles, quer dizer, é capaz de alterar algumas feições e características do paciente. Isso é muito importante com documentar e diagnosticar com esses exames. Tudo isso é feito aqui. Tudo isso é feito aqui. Então, além das fotos, também tem as radiografias, normalmente se manda, no mínimo, uma radiografia panorâmica e uma radiografia cefalométrica, né, a panorâmica é para ver o estado geral da boca do paciente, né, aquela radiografia que é a mais indicada na odontologia, e a radiografia cefalométrica, que é uma radiografia que se faz medidas da cabeça e do rosto do paciente. Tudo isso? Tudo isso. A gente faz medidas, né, existem análises apropriadas para a gente saber as medidas do paciente. Isso é importante também para se definir qual é a melhor abordagem de tratamento. Para ter tudo proporcional. Exatamente. Bom, feito isso daqui, faz algum molde da boca desse paciente? Sim, faz fácil o molde. Na documentação também vai um par de modelos de estudo, que são esses modelos aqui em gesso, né, ele é todo acabado, é feito um... tem todo um processo próprio para isso, né, para se obter as bases corretamente, para que ele pare em cima da mesa, né, Esse modelo vai todo polido, todo acabado, para o dentista também usar... é o molde fiel da boca do paciente. Então, com esse molde, o dentista consegue definir largura de arco, se tem espaço para colocar todos os dentes em posição, né, Então, ele vai usar esse modelo para isso. É muito importante. Porque, de repente, ele vai ter que extrair algum? Pode acontecer também. Pode? Pode. Isso faz parte do... de técnicas de tratamento ortodôntico, né, Às vezes, são necessárias extrações para se criar espaço para colocar a dente no lugar. Então, essa documentação toda, com todos esses detalhes, vai direto para o cirurgião dentista? Isso. Normalmente, é encaminhado para o cirurgião dentista, né, por questão de conveniência. E hoje, com a tecnologia digital, nós temos, inclusive, um sistema aqui no CEDO que a gente consegue mandar esses exames pela internet, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, isso pode ser feito um acesso via computador. Quer dizer, não precisa estar na espécie, assim? Não. Inclusive, se o dentista quiser, ele nem precisa pedir essa documentação em meio físico. Ele pode pedir essa documentação só no formato digital. A única coisa que ainda a gente não conseguiu transformar em meio digital são os modelos, embora haja tecnologia para isso, e nós estamos estudando a viabilidade de se adotar esse sistema de modelo digital também. Inclusive, com a possibilidade de se eliminar a moldagem. Nossa, legal! É como se fosse uma filmagem da boca, é muito interessante. Mas é uma tecnologia que ainda está começando e a gente está estudando a viabilidade ainda. Londrina comemora este ano 80 anos. E várias pessoas têm um pouquinho da história da cidade. Então, foi montado aqui no Museu Histórico Padre Carlos Vaz uma exposição homenageando os 80 anos da cidade de Londrina e trazendo bastante dos seus pioneiros da cidade. E o Johan, que é aluno de curso de História da Universidade Estadual de Londrina, é quem nos recebe aqui no museu e que vai poder falar para a gente sobre esta exposição. Esta exposição comemorativa aos 80 anos é um trabalho de londrinenses. Olá, Mafalda! É um trabalho de londrinenses, sim. E esse trabalho, ele retrata 40 anos, da década de 50 até a década de 80, o dia a dia, o cotidiano dessa população que transformou essa cidade no que ela é hoje. Uma cidade que tem uma pujança enorme. Com certeza, desde a época do café até agora com as indústrias e essa cidade maravilhosa que se tornou. Então, nós temos desde as regiões centrais da nossa cidade até as regiões rurais. Foi feita uma pesquisa ou uma investigação com pessoas, com familiares de fotos antigas? Com certeza, Mafalda! Nós fomos até a casa dessas pessoas, essas pessoas vieram até o museu trazendo fotos do dia a dia, do cotidiano, tá certo? Dessas famílias. A gente conversou, ficamos sabendo de histórias maravilhosas sobre essas pessoas e está tudo retratado aqui agora, né? Como é que é para você que é jovem, jovem, estar participando de uma exposição dessa, homenageando a nossa querida cidade de Londrina e vendo o pessoal lá de trás? Ah, sem sombra de dúvidas, para mim que sou um estudante de história é maravilhoso. Eu sou londrinense, né? Minha cidade querida. Então, ali eu já via... Eu tinha alguma ideia pelo meu avô contar algumas histórias, minha avó, meu pai, minha mãe, mas eu não tinha essa dimensão de como eram as coisas, né, Mafalda? E realmente, com essa exposição, trabalhando nessa pesquisa, foi de uma riqueza enorme para mim e para as pessoas que podem, da minha idade, que podem vir aqui e conhecer essa exposição, né? E a gente recebe as escolas, isso é muito bom, né? Porque principalmente as crianças, os mais novinhos, eles pensam que história é aquela coisa que aconteceu há 300 anos com o rei, com a rainha ou com o ditador e eles não têm o conhecimento, talvez seja culpa um pouco da escola, de que história somos eu, é você, né? É o colega que está filmando ali, somos todos, todos fazemos parte dessa história, né? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Muda a minha história É preciso de um milagre Muda a minha história Tentando ver meu sonho É preciso de um milagre Muda a minha história Muda a minha любимa Muda a minha história Muda a minha história Obrigado.